Cadê meu celular? Eu vou ligar com o 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim